Considerando o contexto na passagem, e estes, sinceros ou não, cobrem e desculpam o que, cadê? O que ela tem de sindicato declarado. Os verbos destacados estão flexionados no presente do indicativo. E semanticamente, apresenta qual ideia? Quando ele coloca, pessoal, esse presente do indicativo. Veja que esse texto, quando a gente volta lá, vou voltar rapidão, olha só, acompanhe o seguinte. Ele colocou assim, A república da Brusundanga, como toda a pátria que se preza, tem também o seu herói e as suas heroínas. Não era possível deixar de ser assim, tanto mais que a pátria sempre foi feita para os heróis. E estes, sinceros ou não, cobrem e desculpam o que ela tem de sindicato declarado. Acompanhe o seguinte, ele disse que a pátria foi feita, isso é pretérito, tudo bem? Para os heróis, esses heróis dessa pátria, sim ou não? Ou cobrem para os heróis, e estes, sinceros ou não, eles cobrem e desculpam. Gente, vocês concordam comigo que esses heróis não são os heróis de hoje? São os heróis do passado, sim ou não? Os heróis, exatamente, que fizeram a pátria. Então, esse cobrem e desculpam, está vinculado ao momento em que foi feita. Agora, esse cobrem e desculpam, é o nosso presente de hoje? É o nosso presente real? Não, não é o nosso presente de hoje, não é o presente real, tudo bem? Então, vamos só avaliar quais são as possibilidades, a gente já entendeu o que não é o presente de hoje. Remete ao passado de forma dinâmica? Nada a ver. Possui um sentido impositivo? Não, não é verbo no imperativo. Ocorre no momento em que a gente fala, no momento exato da enunciação? Não. Assentou o valor da passagem do tempo? Não. A ideia é exatamente apresentar esse caráter de atemporalidade. Como assim, professor? Olha pra cá. Em qualquer momento que você ler o texto, é como se a ação desses heróis ainda estivesse viva até hoje. Então, eles fazem isso, eles fazem isso. Então, é uma atemporalidade. Esse é o que a gente chama de presente histórico, que traz pro texto exatamente essa intenção semântica discursiva de atemporalidade. Perfeito? Muito bem, muito bem, muito bem. Com ou sem sofrimento, meu povo, me conta.